O que que foi agora? A Matilde tá triste porque o Baratão foi estudar em São Paulo. E o Gui também não tá legal. Ai, Bia, que bobeira. Daqui a pouco o Baratão tá de volta. Eu fico pensando na Lucinha, coitada. Longe do amor da vida dela. Que drama, hein, Beatriz? Não rir, José Carlos. Eles tão apaixonados um pelo outro. Como nós dois. Ela deve tá sofrendo. Se você se afastar de mim, eu sou capaz de morrer. Ô, ô, Sobrinho Zeca, ó o respeito, hein? Agora o Tio Bartô tá na área e tá ligado no lance. Fala, Tio Bartô, fala. Querida Beatriz, cada dia é mais linda uma verdadeira princesinha. Lembra de mim? Claro, a gente vive se esbarrando. Na pensão, na praia. Não, não. Eu tô falando daquele dia que a gente brincou lá na casa do meu patrão. Eu penteei os seus cabelos. Você deve tá me confundindo com outra pessoa. Eu nunca fui na casa do seu patrão. Ô, Bartô, não tá na hora de você namorar a sua namorada e deixar a minha em paz? Ué. Ah, ô... Olha aqui, chuchuzinho. Tem uma mesa aqui atrás. Vamos sentar aqui. Vem cá. Não, não, Bartôzinho. A gente não pode sentar aqui com ela. Eu adoro essa bonequinha. Uma grisela. Você ainda não percebeu que você tá enchendo o saco. Oxê. Uma doença. Tá bom. Então eu já vou indo. É, completamente biruta. Coitada. Mas também pra um cara doidão feito maratona. Ele é uma figura. Chamou de sobrinho, você ouviu? A avó Zoela namora o Galileu. E eu é que tenho que pagar o mico de ter um tio malucão nesses daí. Ninguém me merece. O Boris que se dane. Hoje eu pego esse idiota intrometido que me odeia desde que a Cissa se apaixonou por mim. Pai, é você? O que que tá acontecendo? Messiu. Não sabem que o Boris não quer que os habitantes de Maramores percebam a nossa presença? Já não basta o professor Antunes, aquela bruxa dona da pensão. Isso sem falar no caça-vampiros. Que são vocês? Culpa tua que se atreveu a atacar o meu filho? Eu posso até saviar o poderoso Zaybon pra proteger o meu filho Carlinhos. Ele me ofendeu. Se interpôs entre mim e a Cissa. E me ameaçou. Tem que pagar por isso. E depois, você não era meu estirpe. Eu devia respeito e obediência. Esqueceu que Boris me transformou em Sargodsila. Cavaleiro de primeira grandeza. Portanto, é você que tem que me obedecer e respeitar. Além disso, eu sou muito forte, grande e estou com muito ódio. Victor, nunca mais se aproxime do meu filho. Não tenha medo, filhão. Quem é você? O que significa tudo isso? Papai vai fazer você esquecer tudo o que viu aqui. Vai ser bom pra você e pra toda essa cidade. Meu filho, papai é assim meio esquisitão. Mas te amo muito. Tempo. textura do professor 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 do professor. Tá bom. Depois de searOpen.